Fala galera, multidisponível, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal, estou aqui com o meu primo novamente para a gente reagir a alguns casos bizarros de medicina, casos malucos, e nesse vídeo a gente vai reagir a mais um Para quem não assistiu a primeira parte desse vídeo, dessa seriezinha de casos, assiste lá que tá, né, por aí, tá no meu canal ou vou botar um card aqui para vocês verem o vídeo porque tá muito da hora E esse vídeo aqui a gente vai reagir a mais um caso muito incrível Mas antes de começar, é aquela coisa, deixa o seu like e se inscreve aí embaixo para ajudar E se você depois não gostar do vídeo, no final, tá, você pode tirar o like, não tem problema, tira o seu like se você não gosta Mas já deixa desde o início para ajudar para você não esquecer, tá bom? E se vocês aí nos comentários tem que participar do vídeo, porque como a gente tá reagindo a um caso bizarro até o finzinho praticamente desse vídeo, a gente não vai ter a resposta do que aconteceu, entendeu? Então, vamos ver, vamos começar aqui? Bora, gente, primeira parte, lembrando que os casos são divididos em 5 partes a gente vai ver as 5 partes aqui e vai dando uns pitacos entre um e outro Eu estava no hospital com o paciente na sala de cirurgia e já tinha outro chamado no... Olha, ele tá de óculos também Que gritaria E ele, não, pessoa gritando e ele andando bem tranquilo, né? É, não, tipo, mano, o cara tá desesperado, o cara Ah, muito bom Meu Deus, me ajude! Meu Deus, me ajude o cara Tranquilamente aqui, ó, vamos embora Olha aí Tá passeando, tá passeando Caraca, que médico desumilde, prazo! Outra pessoa maluca! O médico é muito desumilde, velho E rindo, e rindo ainda Nossa, ele ainda parou pra dar oi pra uma vovó, velho Onde é que ele tava? Ele tava caminhando Olha lá, ele parou pra dar oi pra vovózinha ali Ah, essa não é a paciente? Não! Ai, fernando desesperada Meu Deus, ele é muito tranquilo Era que eles queriam que eu examinasse Ah, meu Deus, para, para Eu vi uma mulher de 20 anos girando na cama e gritando muito a seguinte frase É, pare o helicóptero, pare o helicóptero Helicóptero O que é que temos aqui? Sinceramente, eu não sei Meu Deus Gente, a mina tá chorando igual o bebê Tô ficando com medo já disso aí Todo mundo estava achando que aquela mulher era completamente maluca Eu também Tô realmente ajudando Ela acha que tem alguma coisa no ouvido Pode ser uma paciente psiquiátrica Então, por que me chamaram? Eu não sou psiquiatra Eu sou especialista em ouvido, nariz e garganta Ou seja, posso examinar um ouvido Se eu tenho as condições de ver o ouvido Mas, com certeza, não é possível examinar a distância Com a paciente histérica Que só falava Pare o helicóptero Mano, esse médico é muito desumilde, velho Esse médico é muito desumilde Meu Deus, tem que passar na cabeça de mim Fique calma Fique calma Fique calma Mano, a mulher tava tipo Vendo a luz, tá ligado? Finalmente ela parou e nós conseguimos convencê-la Parecia, né? Ficar quieto um pouco Para que pudéssemos examiná-la Vamos dar uma olhada Olha o óculos dele Olha que hora O óculos dele é mais bonitão Ó, do futuro isso aí Muito bom Muita calma Com calma Parece que temos um pouquinho de sangue aqui Sangue? Meu Deus Aquela paciente não podia nem ouvir falar em sangue Nossa Ela estava estética Helicóptero? Para esse helicóptero! Helicóptero, meu Deus! Mano, a primeira parte foi isso Segurem firme Segurem firme, é mulher? Pelos braços Segura! Meu Deus Descontrolado Eu estava tentando examinar algumas estruturas Que são muito, muito pequenas No canal auricular O que é muito difícil com o paciente Que fica se mexendo Debra Debra, fique tentada Coitada, meu Deus Coitada Eu não aguento mais Não aguento Deixa o cara ver, então Não afia jeito de olhar o ouvido daquela moça Sem que ela ajudasse Mano, esse cara é muito pessimista, velho Não tem jeito, essa moça Vou embora Esquece, esquece Não dá Meu Deus Estão prendendo a mina, velho Ah, estão botando Vou colocar o calmo Só assim, né? É Aleluia Mas ela vai dormir Vai ficar tranquila Coitada Estou ficando com pena dela Estou ficando com pena, mano Não, o que está acontecendo com o ouvido dela? Ela está ouvindo tipo um zumbido Helicóptero? Será que tem alguma coisa ali dentro? Ah, de novo não, velho Ah, eu não acredito que tem Muito bem, eu vou dar uma olhadinha, tá? Muito bom Às vezes ela ouviu alguma música E ficou com uma música no ouvido É, eu botou a música muito alta É Preciso de um pouco de sucção aqui Um pouquinho de sucção, por favor Tinha um pouco de sangue no ouvido E pra determinar o que estava causando sangramento no ouvido Tínhamos que remover todo o sangue que estava no canal auricular Isso é muito pesado Toda vez que o corpo espele sangue é porque tem alguma coisa muito errada Alguma coisa está errada Tanto pelo nariz quanto pela boca Quando o tosse sangue é muito perigoso Alguma coisa aconteceu Alguma veia foi rompida Então eu olhei no ouvido dela E eu não acreditei no que estava vendo O que você está vendo? Ah, meu Deus Meu Deus Aquilo era nojento O que? Ah, meu Deus Ah Ah É um besouro Meu Deus É o quê? Um besouro Não acredito Como que esse besouro foi parar aí? Eu estou sentindo Eu estou sentindo Ele se mover Ah Caramba, como um besouro entra no ouvido de alguém? Boa pergunta O médico foi sensato Agora ele falou alguma coisa de presta Agora ele falou uma coisa Como que? Mano, a mulher foi para onde? Ela foi para a Amazônia? Será que ela estava na Costa Rica também? Foi para meio da Costa Rica de novo? Mano, que nojo Que nojo Que nojo, velho Ai, meu Deus Não, eu quero ver o desfecho Ele vai tirar o bicho de dentro? Deve ter que tirar Não faço ideia Ou ele vai matar, às vezes, dentro do ouvido para depois tirar Ai, meu Deus Imagine Coitado da moça Mano, inacreditável Não Olha isso Olha o tamanho do bicho, velho Meu Deus Que absurdo Como que pode? Não, não é Olha Imagina um besouro dentro do ouvido Dois centímetros e meio Dois centímetros e meio Aqui assim, mais ou menos Olha isso Agora Agora tu está suave, né? Agora tu está acreditando na mulher Que eu estava chamando ela de maluca Maluca, é verdade Ele estava tentando cavar um túnel Pelo canal auricular Ele estava virado É exatamente o que eu estava pensando Ele estava virado Cavando para dentro Ele estava em... Nossa Onde será que ele... Será que ele ia sair no outro ouvido? Ele está comendo o meu cérebro Ele não está no seu cérebro Ele não está no seu cérebro Ele está no seu ouvido, entendeu? E não vai chegar no seu cérebro Não é possível Um inseto cavar um buraco Um inseto tenso osso vertical Penetrar no cérebro Moça, é o seguinte Não é possível Um inseto fazer um túnel Até o seu cérebro O médico é demais, né? Ele comeu o meu cérebro Eu já estou falando A língua dos besouros Sai, meu Deus Ele vai tomar o controle A Tebe estava trabalhando Em dois turnos Aí ela foi até minha vó Para tirar um cochilo E aí ela começou a gritar Que tinha um helicóptero Aquela mulher acordou Ouvindo um barulho de helicóptero Mas peraí Besouro faz barulho de helicóptero? Não, é porque eu acho Que quando ele está tentando Bater as asinhas E não consegue Entendeu? Ele fica Deve ser isso É o zumbido que dá dele Quando o besouro tenta Bater as asas Nossa Eu nem tinha visto, juro É a primeira vez Que eu estou ouvindo isso, velho Bater acertou Bater acertou Bater, imagina Coitada dessa mulher A gente achou Que ela era louca, velho E não era só um helicóptero Era vários helicópteros Que ela estava sentindo É conduzida do osso Até o nervo Então ela estava recebendo O som por duas vias Caraca, que pesado Porque além de estar direto Conectado no ouvido Que é onde a gente ouve normal Estava batendo no nervo Nossa Ou seja, é direto Para o cérebro da mina Direto Por isso que ela achou Que era do cérebro Ó, viu? Viu? Então ao invés de tirar vivo Ele vai tirar ele morto Quero ver como que vai matar esse bicho Ó Nossa Porque ele vai se desesperar o bicho Calma, meu bem Entendeu? Eu prometo que ele vai parar Ela teve que ficar deitada de lado De modo que o ouvido ficasse para cima Coitada Coitada O que que tu prefere, gente? Que ele saia vivo ou morto? É difícil essa situação Porque para ele sair morto Tu ouviu o que ele falou? Ele tem que entrar mais Que pior Para sair vivo Ele vai ter que Ele vai ter que ficar batendo mais ainda Dá um jeito de puxar ele vivo Ele vai ficar pior ainda É pior ainda Meu Deus do céu Não, eu acho que eu prefiro morto É É Então vamos lá E como vamos tirá-lo? Boa pergunta Será que ele vai botar vaselina também ou não? Ou é álcool? Álcool, ó Nossa senhora Ah não A mina também A única coisa que ela não podia fazer Era se mexer A mina O que que ela fez? O que que ela fez? Mas imagina só Ela não só se mexeu, véi Ela deve ter jogado um pisouro Para o outro lado Tá ligado? O meu pisouro sai do outro ouvido Meu Deus Para de rir, Giovana Coitada da mulher Meu Deus Isso dói Tem um pisouro no meu aviso Ai não, véi Meu Deus do céu Vamos lá para a última parte Desfecho dessa história Que eu tô Mano, eu quero muito ver isso acontecendo 30 e 20 Vamos de novo Eu não sei se eu quero não Eu tô com medo de vai sair Ai, cara Eu quero muito ver esse bicho vivo Saindo da Não, vivo não, né amor Quero ver o tamanho Muito bem Só mais um pouquinho Depois que conseguimos acalmá-la Colocá-la deitada E convencê-la de que aquilo daria certo Nós podemos encharcar o canal auricular Com álcool novamente Dois minutos Lá vamos nós Tudo bem? Um pouco de álcool Dois minutos, tá? Fica de olho no meu relógio Dois minutos E assim nós conseguimos matar o inseto Dois minutos Muito bem Já se for uns dois minutos Pode sentar agora Dois minutos Bom, ele deve estar morto agora Você ainda ouve helicóptero? Você ainda ouve helicóptero? Não, tá indo muito Ai, mano Eu falei para não rir, Giovanna Eu tô rindo Ah, desculpa É, então Eu que tô rindo agora Só isso Não, olha a cara que ele faz Olha isso Naquele momento Nós sabíamos que tínhamos que retirar o inseto Antes que o tímpano se rompesse Ele faz Ele dá um sorrisinho Com o cantinho Mano, ele cavou Ele tipo O pisdeiro falou Tô nem aí Eu vou cavar o ouvido da mulher Não querendo me matar Eu vou sair daqui Não, não, não Realmente Estava sentindo uma dor tão intensa Que absurdo A pele havia começado a inchar ao redor do inseto Ai, coitada E sabíamos que seria difícil Porque não havia muito espaço para removê-lo Tem certeza que consegue fazer isso? Você já fez isso antes? Já retirou um besouro do ouvido de... Mano, acho que deve ser a primeira pessoa na história Médico, você já retirou um besouro de ouvido de alguém? Claro que não Eu tive que confessar que eu não tinha experiência Lógico que não Lógico que não, graças a Deus Já bem Mas eu já retirei alguns insetos e vespas também Nossa Legal, hein? Então eu acredito que nós podemos retirá-lo sem problemas, tá? Eu preciso que você se deite e vire sua cabeça por lá, tá bom? É que o problema do besouro é que ele tem a casca dura, né? Meu Deus, como é que ele vai tirar? Mano, mano Será que ele vai tirar com uma pinça? Não é possível Ou ele vai... Será que ele vai pegar um canudo? Será que ele vai cortar o bicho em parte? Vai tirar em parte? Nossa senhora Eu acho que ele vai pegar um canudo assim Vai lá no manovido dela Eca, ó Que nojo Aí vai grudar no canudo e vai tirar Que nojo, ó Desse jeito eu não vou te convidar pra gravar os vídeos mais, tá maluco? Que nojo, velho Se eu fosse médico eu faria assim Olha, olha, olha Se partem Quando você os pega Se partem Nossa, ele vai se quebrar tudo Então o que que tá quebrando? O que que tá quebrando? É a hélice do helicóptero que tá quebrando Nossa Eu acho que tem que ser pela casca, né? Ah, parece que eu consegui Ah, não, minha nossa Quem é que tá me chamando agora? Essa imagem é real Aquela, a outra Tá, vou pegá-la agora Tô pegando pelas antenas Agora tô vendo Tá tirando alguma coisa ali Vira só um pouquinho, tá? Tem uma lesão aqui Quando eu consegui pegá-la Tive que virá-la em uma Nossa, eu acho Achei que o fone de ouvido fosse alguma coisa começou Meu Deus, tem um besouro no meu ouvido Que susto Ai, tira logo, eu quero ver tamanho Muito bem Aí vem ele Ai Parece que eu consegui pegá-la Bem pelas antenas Agora eu vou virá-la pra contornar a dilaceração Noooos Olha o tamanho Meu Deus Era enorme Meu Deus Como que isso entrou ali Giovana Incrível 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 Ah, agora ela tirou um sorriso Eu examinei o canal auricular Pra verificar se tinha algum tipo de lesão Parece que é uma lesão no canal auricular Mas o seu timpon não parece bem E os ossículos estão ótimos O timpon não está intacto Você consegue me ouvir? Acho que sim Oi? É o que? É o que? Consegue me ouvir? Oi? Falou comigo? Consigo Consigo Ah, ah, ah Procuro torrino Avisa pra ele Que entrou um besouro no teu Imagina Tu chega no médico E que houve Ah, então Aqui semana passada Tinha um besouro no meu ouvido Carvoquei Mas o cara conseguiu tirar Ah, mas tá tranquilo Você tá se sentindo bem? Vai recuperar Agora eu só vou dormir com protetor de ouvidos Eu dormi com fone de ouvidos Aqueles assim, o headphone Ai, mano, gente Sério, esse episódio foi demais Sério, na moral O inseto agora dessa vez Em vez de estar na cabeça Estava dentro do ouvido da mulher Pá Como é que esses bichos vão parar? Não, e tipo Até o último minuto A gente não sabia se o bicho ia sair inteiro Se o bicho ia sair, tipo, no par Eu acho muito legal Esse seriado é muito legal Gente, se vocês curtem Esse tipo de vídeo aqui no canal Já deixa o like, beleza? Se você não deixou até aqui Se você não quer perder os próximos E diz que saem aqui no canal também Por favor, se inscreve aí embaixo, beleza? Pra você realmente não perder Ativa o sininho e tudo mais E o meu Instagram também Eu faço muito conteúdo pra lá É arroba multigirlbr Exatamente igual o meu canal Tá aí na descrição também E agora eu abri um TikTok Que vocês podem me seguir lá também Arroba multigirlbr Beleza? Muito obrigada mais uma vez, gente Valeu, Rafael, por ter participado Eu que agradeço Sempre uma honra estar aqui presente É top demais E é isso Isso aí, galera Se inscreve aí no canal da Mult E comenta aí embaixo também O que você ajudou essa palhaçada? Comenta aí embaixo pra gente saber, beleza? Um abraço, gente Sempre be multi Falou, galera Tchau 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 Tchau